Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket de John Bedrock, mas hoje eu tô aqui na melhor addon de Naruto Muitas pessoas falam e comentam que essa é a melhor addon de Naruto Eu já vou jogar aqui pra ver se vocês realmente acham que essa é a melhor addon de Naruto Porém, tô numa versão beta, uma versão exclusiva que eu sou o único youtuber que tem Sim, essa é a addon Naruto WG Mano, todo dia eu falo, crazy grava Naruto WG Crazy cadê Naruto WG Então pronto, tá aqui a Naruto WG Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, o que você me motiva a tá fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos E o canal do criador tá aqui na descrição E hoje eu chamei uma mega galera pra gente tá fazendo uma competição Como funciona o Minecraft, mas a gente tem 10 minutos pra explorar addon, ficar o mais forte possível E depois a gente vai tirar um baita PVP E aí rapaziada, como vocês estão, mano? Falam aí Tá bem, tô bem, tô bem Tá bem, tá bem? Então vocês estão preparados pra perder hoje? Não sei o que eu vou ganhar Então beleza, cada um tem o seu baú Não sei você, mas eu vou ganhar Ah, beleza, então cada um tem o seu baú e cada um ganha uma roupinha Eu ganhei essa daqui do Naruto Essa daqui é Braba E vocês? Ah, o Rock Lee Jusso e Rock Lee Boa E vocês? E vocês? Cadê o Marco? Oxi, ele já tá fazendo o personagem dele Eita, eita Então tá, né? Tá fazendo o personagem dele? Deixa eu ver, Victor, qual é a sua roupa? Eu tô com o Sasuke já Deixa eu ver Minha roupa? Nossa Meu Deus, meu Deus Eita, Victor Ah, do Sasuke Olha a minha roupa aqui As lindas, a mais brava Cabelo do Sasuke Então beleza, então, mano Vamos criar, cada um cria o seu personagem aí já Ah, tem sortear clã Eu vou escolher, velho Eu vou escolher Tem Ryuga Eu tenho o Chi-Ra E tenho o Zuma Bom, galera Eu vou escolher clã o Chi-Ra Vou usar a minha skin Ah, dá pra ver se eu uso a minha skin Ou se eu crio uma Vou usar a minha skin Cabelo Ah Cabelo do Kakashi Cabelo do Naruto Da Sakura Da Sasuke Bom, vou fazer o melhor cabelo do mundo, né, galera Pronto, tô pronto Se liga Ah Roubou meu cabelo Roubou meu cabelo Deixa eu ver Ah, eu sabia que você escolheu esse, né, Verena? Ah, é claro, né? Nossa, é Ryuga, né? É Ó o olho do veneno, como tá lá Caraca Ó só Caraca, tá bem Mano, tá bem bonito, velho Tá mais bonito, eu acho, mano Tá bem mais bonito Então, galera Estamos aqui em Konoha Vamos ter 10 minutos a partir de agora E tá valendo Explorem a Adam, velho Quero ver aqui já vir o menuzinho Sharingan Recar rank 5, velho Só rank 2 Ah Caraca, velho Mudou antes o menuzinho Não era esse Mano, alguém de vocês aí Que conhece a WG Ela foi uma das Adam que eu menos joguei Pra ser bem sincero A nada do WG Vocês manja Como o par rank, etc? Não Vocês não conhecem? É, também não Caraca, então é Hoje vai ser literalmente o Minecraft Master A gente vai explorar uma Adam que ninguém conhece Galera, tem um problema, mano Que eu criei um mundo Só que a nova versão do Minecraft Tá horrível, velho Tipo, eu criei um mundo E vocês vão entender muito O que que tá acontecendo aqui com a gente Calma Deixa eu só ver se eu consigo pegar Ah, nice Então isso daqui já é bem Nossa Já tô com a armadura Aqui ó, galera Isso daqui que eu queria mostrar pra vocês Ó A gente criou um mundo E mano, tomo no mar Literalmente no mar Acho que a gente vai ter que ficar em Konoha, galera O que que vocês acham disso? Eita Esse Konoha é pequenininho aqui? É Não Ah, galera E se eu falar pra vocês Essa Konoha aqui É, tem um anti-lag Essa Konoha aqui, galera Ah, mano É da própria Adam, mano Não foi nós que fez não, tá ligado? Quando você nasce no mundo Já tem essa Konoha, mano Então, tipo, é bem da hora Eu lembro de algumas coisas, velho Eu lembro que a gente tem que falar com um certo alguém Se é certo alguém Aí o Iruka é 6-3, tá ligado? Cadê? Tem algum Iruka por aqui? Tem que achar o Iruka, mano O Vigeta tava batendo em um, mano Nossa, velho Mano, se você tiver derrotado o Iruka Ah, aqui, ó Aqui, aqui, ó Tem o Iruka aqui, ó Nice Iruka 6-6 Vamos falar com o Iruka E aí, Iruka? Mil milhão de anos depois Eu sei que eu tenho que falar Ah, aqui Beleza Peguei capo Aumenta os estados e aprenda Ninja Beleza Você já é um ninja Faça 50 missões e encontre a Tsunade para virar um genin Meu Deus do céu, velho Nossa, eu já sou um ninja Eu tenho que fazer 50 missões, cara Nossa Caraca Você vê? Caso sua missão tenha bugado Você pode resetar Mas isso não pode dizer que você tem Resetar Vamos aqui Cara, o Iruka Meu Deus, é Meu Deus, é Então, né Essa Adam aqui Eu acho que Tá meio bugadinha, não? Será? Como a gente vai fazer missão Sendo que eu não recebi o negócio pra fazer missão Será que eu mato o Iruka? Não, não dá pra matar o Iruka Pô, Iruka Fala comigo, velho Calma, eu vou seduzir ele E não dá pra resetar também Cara, então esse queima vai ser a gente upar Derrotando o ninja, velho Acho que vai ser Esse NPC aqui Mas tem como upar no... É, tem como upar, tipo, derrotando o NPC, tá ligado? Isso daí eu não sei se dá, velho Porque se der pra upar Porque, cara, a gente precisa pegar mais rank pra upar, tá ligado? Então, tipo, sem a gente pegar rank Não vamos conseguir ficar forte Sem ficar forte, a gente não vai conseguir Ter nossas formas, tá ligado? E eu quero Pô, pelo menos pegar um Magueque, um Xeringão Um Suzano Missão apenas pra quem tem o livro bingo Vocês conseguiram falar com o Iruka? Vocês já se tornaram ninja? Não, acho que eu vou falar bom Vem o menu pra mim Ó, vem aqui Vem o menu pra você de missão? Sim Você consegue dropar pra mim? Oh, não Nossa, foi o Iruka que você conseguiu? Sei, meu Deus Que... Será que é isso aqui, ó? O que? Acho que não O que é isso? Eu acho que... Calma Tá, esse daqui Ajude seu default Tem uma espada boa Cara, o que é isso? Deixa eu ver Cara, não se conseguir Isso eu não faço ideia Opa, abri Conseguiu falar com ele? Caso sua missão tenha bugado Você pode resetar É, não vai aparecer isso Mas, ó Você já é um ninja Faça as inventas missões E encontra a Tsunade Para virar um genin Missão apenas pra quem tem o livro bingo Velho, será que eu reseto? Cara, eu acho que eu já fiz Muita missão, velho Deixa eu ver Ninja Fiz muita? Aham Encontra a Tsunade Para virar um genin Pô, eu tô com a Tsunade Ué Mas, essa é a Tsunade Cara Tem três Tsunade aqui, velho Opa Pera lá, migona Que papo é esse aí? Aqui, ó Genin Virignin Boa Cara, na real Não vira genin Por algum Ó o Wesley aqui Como assim? Acho que eu tenho que derrotar o Wesley Caraca Calma O Wesley faz alguma coisa Isso aí Vai na fé, moleque Meu Tá, mano Tá muito bugado, velho Nossa Você já é um genin Apareceu pra mim Nossa Eu sou genin Mas eu não soube de rank Oxi Magikyo Oxi Tava lá pra me escolher O Magikyo Do Sasuke O quê? Oxi Entendi Foi nada Meu Deus Meu Deus Eu não faço ideia do que aconteceu Meu Deus Sério É muito confuso Genin Vamos ver Eu acho que eu já sou um genin, velho Genin Tá, eu já sou um genin Eu vou ter que ir atrás agora de Nossa Eu vou ter que ir atrás pra ser um churinho Eu não sei porque o meu rank não subiu, galera Caraca, velho Cara Galera Mano Eu vou meter o louco E setar, mano Porque, tipo Tá muito bugado A gente não consegue fazer nada, rapaziada Infelizmente a gente vai ter que setar, mano Porque, velho A Aron tá muito bugado Eu acho que é porque Olha lá Eu acabei de derrotar o Wesley E tá falando que eu não derrotei um amigo Tipo Olha isso Nossa Sujou um Sasuke aqui do nada Caraca Ah, eu tô entendendo, galera Bom Se a Aron não tivesse lagada Eu acho que é porque é a beta Bom, a Aron realmente é boa, velho Só que eu acho que é porque é a beta Se eu tivesse jogado a versão normal Galera, se vocês quiserem Depois eu jogo a versão normal Sem ser a beta, tá ligado Pra vocês testar Pra testar com vocês Mas, é Tá É Consegui liberar aqui o Moxarigan Tá bem lagadinho Pra ser sincero, velho Galera, vamos Vamos lutar logo, velho Na moral Bora Vamos lutar, mano Tá muito lagado Pô, Wesley Pô, Wesley Me ajuda, velho Caraca, mano Ó, veneno Ó Acho que tu pegou minha espada aí, velho De Verite Mano Eu não tô entendendo nada, galera Eu não tô entendendo nada, galera Eu só tenho ela Vocês estão prontos pra lutar? Vocês estão prontos pra lutar? Cara, eu vou lutar na Kunai, mano Tipo, mano Eu não entendi nada da Aron, velho Você não Caraca, eu tipo Eu não entendi nada da Aron, rapaziada Acho que é porque é uma beta, velho Bom, mas assim, galera Se vocês quiserem Realmente eu posso testar a versão normal Depois, velho Mas a beta eu achei Bem lagada, mano Tipo Cara, tá lagado demais, mano Olha isso Tá muito lagado, velho Tá muito lagado Ah, vamos lutar logo, então, rapaziada Não tem muita coisa pra gente fazer, velho Vambora, então Então vai, cadê? Tá todo mundo aqui Aí, galera Vamos fazer logo a luta aí, mano Na moralzinha Cadê, cadê? Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem lutar, vê se eu dou muito dano Tá com modo crazy Dou dano? Dá um pouco Dá muito Dou muito? Caraca Aham Aham Nossa, é Dá bastante dano Nossa, tinha capio Caraca, dá muito dano Cara, é É que tá lagada, Adam Não tem muita coisa pra gente fazer Tá lagada um pouco, mano Nossa senhora Olha o trovão, velho Cadê você, veneno? Tu vai te encher Vamos, vamos, vamos Vamos começar pra luta, veneno Deixa eu levar o Vitor aqui antes Nossa O Vitor tá forte Beleza, eu dou dano aí, Vitor Caraca, tá forte? Tô muito dano Não dou muito dano? Combo crazy Nossa, eu tomo combo aí Caraca E aí, vocês dois aí Vocês dois aí Eu já comecei Nossa Nossa Olha o Vitor vindo porra Mano, olha aqui O que a gente acabou de filmar, velho Calma, calma O que eu acabei de filmar Caraca Olha aqui Caraca Que isso, mano Mano, onde é isso? Vai embora Vai embora Cara Olha o que eu acabei de filmar, velho Caraca, mano Que so... Mano Esse negócio é raro, não é? Não Caraca, mas então Vamos, veneno, lutar, então Vamos embora Vai Um Dois Vamos lutar aqui nesse exame de churinho Vai Nossa, esse exame de churinho pequeno Vai Um Dois Três E Valendo Meu Deus Ai Nossa, veneno, você tá fora Beleza Você também Você tá com uma Geekyu? Aham Mas você tá dando muito mais dano Caralho, eu tô puxando a ringa É, eu acho que eu pudei Aham Beleza, nossa Nada é possível Crazy Não, você dá dano Você tá com quanto de vida? Você também 60 Então, você vai ganhar Calma aí Nossa, levei o combo agora Não, você vai ganhar Opa É por causa que essa espada é mais forte Mano Deixa eu te falar que eu tô com 15 de vida 3 de vida É, não dava, não dava 3 de vida Eu não regenerei minha vida Eu já fui com, tipo, com 70 de vida só Tá ligado? Caraca É Venenão, mano Você ganha mais do que eu no meu próprio canal, Veneno Tem que tomar vergonha na sua cara, Veneno Nossa, é sério Caraca, Cris Calma, calma Cadê você, Veneno? Ah, não Vem aqui, Veneno Eu tinha essa espada aqui Nossa, ativou o Sharingan Eu tinha essa espada de 10 de dano, Veneno Nossa, vai Vai, 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 vai Mano Você não tá tomando nada de dano É, Cris Nada, nada de dano É, mano Ativa o mangue, Kyo Você tá sem Não, é Eu fui tudo desativado Vamos ver Cara, é que eu não tava conseguindo ativar as minhas coisas É, vai, vai, vai Ó, o mageek O mageek O eterno Aí não vai Beleza, vai Tá, vai embora, Veneno Vai, bora Você não opou o status? Eu não pei foi nada, mano Eu não pei nada Vai Putz, crazy aí Tá homologado, mano Não pei foi nada Aí, deu muito É, vai, vai Vai, vai Galera, na moral, mano Eu não entendi nada E eu tô indo embora nesse exato momento Falou Gente da polícia Gente da polícia